Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo de volta ao meu canal para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês uma decoraçãozinha do meu jardim. Eu tinha um vaso lá, ele estava bem firme, então resolvi pintar ele e plantar umas suculentas. Espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, você já deixa um like, se inscreve no meu canal e ativa o sininho de notificações para que sempre que eu postar um vídeo novo você seja notificado, ok? E antes do vídeo, quero deixar um versículo da parte do Senhor para a tua vida, que se encontra no Salmo 25, que diz assim A ti, Senhor, levanta a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Confundidos serão os que transgredem sem causa. Amém? Vocês vêm meditar nesse versículo. Por que eu estou deixando ele no começo do vídeo? Antes eu deixava no final, né? Mas eu tenho sentido, né, no meu coração de colocar no começo do vídeo, porque o Senhor é prioridade na minha vida, então ele tem que ficar no começo, né, e não no final. E é isso, ok? Vamos lá para o vídeo. E aí 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 E aí